Lei da vantagem, teve falta, o árbitro preferiu seguir Hernandes Boa bola, mandou por cima Saiu o goleio GOOOOOOOL Palmas de pé pra você, que chute foi esse? Golaço, alá Caio Ribeiro, eu me lembro Caiova há bons tempos Eu gostava de fazer gol de vôlei, mas nada se compara ao ídolo Bebeto